Vocês acham sinceramente que Satanás ficaria impassível de braços cruzados vendo que multidões estão saindo das igrejas em busca da verdade? Será que Satanás vai ficar sentado de pernas cruzadas olhando tudo isso? Será que ele não iria preparar pessoas aqui fora que se dizem irmãos, que se dizem detentores da verdade, que se dizem revelar as verdades, as mentiras ocultas? Você acha que Satanás não preparou essas pessoas para pegar os incautos que estão saindo das igrejas? Só se vier nas férias, não é, Maurício? Exato, irmão. Exato. Então, eu tenho visto isso acontecer. Quando eu saí da igreja, muitos anos atrás, eu já tinha percebido que Satanás iria posicionar estrategicamente pessoas usadas por ele, a grande maioria de forma inconsciente, obviamente, essas pessoas não servem a Satanás de maneira consciente, mas, por não ter embasamento bíblico, por tentar embasar a sua fé através de filmes, através de contemplar o diabo, como que eu posso ser transformado na imagem de Cristo, Neemias, se eu fico contemplando o diabo 24 horas? Eu fico vendo alguma coisa de forma estratégica, mas eu corro de volta para a Bíblia. E como esperar que o diabo nos revele a verdade, né? É lógico. E aí, essas pessoas, porque não têm embasamento bíblico, o diabo justamente mistura a verdade com a mentira, através dos filmes, através de documentários, através de doutrinas, através de uma série de coisas, e essas pessoas, porque ali tem alguma verdade, elas creem que essa pessoa está sendo usada por Deus. Seria muito ingênuo achar que Satanás usaria alguém, dando a ela 100% de mentira. Satanás tem que misturar a verdade com a mentira, como ele fez em Mateus 4, com o Salmo 91, quando ele mandou Cristo se lançar de cima do pinaco do tempo, dizendo que Deus daria ordem aos anjos para que guardassem os seus pés na queda. Então, Satanás, ele é mestre. E misturar a verdade com a mentira, ele fez isso lá no Hebe, com o primeiro casal. Então, não é porque alguém, não é porque eu, eu, você, irmão Neemias, não é porque a gente fala uma verdade que, simplesmente, os nossos ouvintes vão baixar a guarda e, a partir de então, vão acreditar em tudo que nós falamos. Porque eu não sou o detentor da verdade. A verdade pode me usar, sim. Não é verdade, irmão? Como também, se eu não vigiar, se eu não permitir que o caráter de Cristo seja formado em mim, Satanás pode ter a ocasião de também tentar nos levar ao engano. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a isso. Então, nós temos que ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Não temos que acreditar piamente em ninguém. Maldito homem que confia no homem. Né? Bom, esse irmão permitiu o retorno lá aos seis mil anos. Senão, irmão, pode prosseguir, mas é uma coisa importante que é comentar dos seis mil anos. Bom, eu tenho que falar, irmão Luiz, antes de a gente entrar em outras questões, o seguinte. Mateus 24, sem dúvida, é a melhor cartilha para o remanescente, porque ali você tem as orientações do nosso Salvador de maneira linear, né? E muito bem detalhada sobre a atitude do remanescente em face também dos sinais que vão ocorrer, ok? Sem dúvida. Agora, nós temos que deixar claro para os irmãos o seguinte. O que aconteceu no YouTube há alguns meses atrás? Os camaradas, rapaz, quando aquele processo da saída, da renúncia do Bento XVI e o conclave, a eleição de novo pavos, o que foi que fizeram? Encheram um monte de hangouts com um monte de gente, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, sem nada. Sem embasamento das escrituras, que muitos até atacam a Bíblia, dizendo que é um lixo, que não serve, que não tem nada lá. Isso é proibido. Mas, ainda assim, com algumas citações da Bíblia, reuniram o povo e disseram o seguinte. Pronto. Esse é o sinal para todo mundo sair da cidade. A eleição do novo Papa, vem aí o... Até na época eu falava da questão, vem aí um Papa, de novo, João Paulo II, e esse é o sinal para sair da cidade. Fugir para o monte, levando uma galinha, semente, barraca e etc, etc, etc. Meu irmão, quem estuda profecia, sabe que o sinal para sair das grandes cidades, o sinal final, porque nós já devemos estar preparando, já saindo, mas o último aviso, não é esse o aviso que a Escritura dá. Se a pessoa lê com calma, em espírito de oração, buscando entendimento, a carta de Mateus 24, olha o que é que nós lemos aqui em Mateus 24, e no verso 13. Veja só, vou ler aqui para os irmãos, e está assim escrito, a palavra do Eterno. O nosso Salvador, esse que é digno da nossa credibilidade, ele diz assim, no verso 15, na realidade, quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Verso 20 é importante, hein, irmão Luiz? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Essas são as palavras do nosso Salvador. Então, vamos entrar a fundo, irmão Luiz, direto nessa questão, porque muita gente não entende qual é o sinal para sair das grandes cidades. O último sinal, né? Porque nós sabemos que agora já é o momento. Mas vamos lá, qual é o último sinal? O irmão foi muito feliz nessa observação em relação ao que o irmão salientou de exércitos, porque nós vemos com isso que está existindo, inclusive no vídeo inicial que o irmão colocou, todo o aparato militar. Existe em todo o mundo, em todos os países, inclusive agora só uma notícia na Alemanha, que ela está tendo uma preparação militar grandíssima. A Arábia Saudita recentemente comprou bilhões em armamento da América, né? A América está dando suporte bélico ao Egito. Enfim, as nações estão se armando até os dentes. E nós vemos aqui que no paralelo no passado, Jerusalém Antiga, quando foi destruída, o irmão também falou da dupla aplicação de Jerusalém. Nós sabemos que quando Jesus proferiu o sermão profético, ele tanto estava se referindo à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo, como é uma alusão à destruição final, à grande tribulação. E existem muitas similaridades entre uma e outra, né? Até naquela questão que eu estava comentando, que Satanás, ele tem de cara seis mil anos, que é a idade da Terra, de vantagem sobre nós. Quando nós vamos lá em Eclesiastos 1,9, nós vemos que Deus, para retirar, irmão Neemias, essa vantagem de Satanás, de sobre nós, Deus, ele fez a história de forma cíclica. É importante você, meu irmão, você, minha irmã, entender que a história, ela é de forma cíclica. Por isso que Eclesiastes diz, aquilo que foi é o que há de ser. O que se fez, se tornará a fazer. Eu vou lhe dar um simples exemplo. Você vê que a águia, que foi o símbolo do Império Romano, também foi o símbolo de Mussolini, também foi o símbolo de Hitler e também é o símbolo da América. Então, você vê que as coisas, elas acontecem de maneira cíclica. E por que que Deus, que é soberano, construiu a história do homem de maneira cíclica? Para que nós pudéssemos, ao olhar para o passado, entendermos o que vai acontecer no futuro. Então, eu tenho um grande prazer em estudar a história. Quando eu não estou estudando a Bíblia, o irmão vai me encontrar estudando a história. E nós vemos isso também lá em Apocalipse. Em Apocalipse 1, versículo 19, Deus fala isso para João. Na verdade, o anjo que foi enviado por Cristo, que é Gabriel, fala isso para João. Ele diz, Apocalipse 1, 19, Escreve, pois, as coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que iam de acontecer depois destas. Então, por exemplo, eu até vou disponibilizar para os irmãos, quem tem, quem está conosco lá no Facebook, até tinha comentado com o irmão Neemias, eu vou disponibilizar gratuitamente um documentário, por sinal, um documentário histórico, o melhor que eu já vi, sobre a queda de Jerusalém. Então, quando nós estudamos a queda de Jerusalém, nós vemos que tem vários paralelos com a grande tribulação. Então, é importante estudarmos a história. E, irmão Neemias, lá na queda de Jerusalém, existia um sinal, um sinal que era o último sinal para sair de Jerusalém. E agora eu estou pegando no ponto que o irmão me perguntou. Irmão Luiz, afinal de contas, qual é o último sinal para deixar as grandes cidades? Então, teve esse último sinal lá no tempo de Jerusalém. Lembrando que o irmão colocou muito bem, Cristo não quer que nós saiamos no último sinal, meu irmão. Você está ouvindo, minha irmã? Por isso é que pessoas serão pegas de surpresa e, por exemplo, a mulher grávida vai tentar fugir. Irmão Neemias, a mulher que está grávida, ela por si só, ela deixou de discernir os sinais dos tempos, porque a grande tribulação vai ser a pior época para ser mãe. Então, se ela está grávida, isso já é um sinal evidente que ela não se planejou em nada. o planejamento dela foi zero. Ainda mais de ela ter que fugir com o filho no ventre. Não é verdade? Ali também diz, e aí nós vemos o quanto que o Salvador é o Senhor do Sábado, como a Bíblia diz, Jesus também diz para que nós não fugamos no Sábado. Por quê? Se eu estou fugindo no Sábado, isso demonstra que a minha preparação foi zero. E eu estou saindo, desculpe a expressão, com as calças na mão. Não é verdade, irmão? Assim como aqueles que saem no inverno. O inverno aqui no Brasil, nessa parte do trópico, é tênue. Mas, por exemplo, se você tenta fugir no inverno da Europa, você pode ficar ilhado. Pode ter uma nevasca e você simplesmente não conseguir sair. Então, quando Jesus disse do sinal de Mateus 24, 15, que eu vou abordar agora, Jesus estava dizendo que nós não temos que esperar o último sinal. Porém, vai ser o caso, irmão Neemias, de milhares de milhões de pessoas. As pessoas, quando lerem isso aqui na Bíblia, elas vão sair com uma mão na frente e outra atrás. Vão sofrer terrivelmente. Mas fazer o quê? Pelo menos, não vão estar nas grandes cidades. Porque é importante nós entendermos o seguinte, já falamos que a história é cíclica, já falamos que o Antigo Testamento revela o novo e vice-versa. Irmão Neemias, qual era a maneira do pecado ser julgado e aplicado no tempo do Antigo Testamento? Qual era a sentença que era dada às pessoas que eram condenadas através dos pecados que elas cometiam? Irmão, você recorda? Oi? A morte, né? De que maneira? Ora, o pebrejamento era, sem dúvida, o principal meio de punir o transgressor. E como que... Qual é a primeira trombeta, irmão? É a palavra escritura diz no Apocalipse, né? E nós estamos vendo ali como é as sete trombetas, o capítulo 8, né? em diante, você vê ali que cai aquela estrela, não é isso? Não, apedrejamento, chuva de meteoros. Ah, sim, meteoro. A apedrejamento. O planeta vai ser punido com pedrada, assim como o pecado era castigado no Antigo Testamento. Lembrando, irmão, que não é Deus que está mandando pedra, não. É muito importante, irmão Neemias, quanto mais a situação se tornar crítica em todos os sentidos, a nível financeiro, a falta de alimentos, catástrofes naturais, a humanidade inteira vai ser levada a crer que Deus como um ditador, como um ser perverso, é que está castigando a humanidade. Na verdade, a humanidade está colhendo os frutos daquilo que ela mesma semiou. Porque no passado, irmão, eu lhe pergunto, era Deus que encarnava alguém para apedrejar as pessoas? Quando tentaram apedrejar a mulher adulta, foi Jesus que pegou na pedra para apedrejá-la ou ele foi o primeiro a falar para não fazer aquilo? Com certeza. Que fizesse que tivesse. E tem que pelar em favor dela, né? Não é verdade? Então, as trombetas do Apocalipse, meu irmão, por incrível que pareça, as pessoas não têm dimensão do que eu vou falar, mas eu preciso falar. as trombetas do Apocalipse, tudo o que vai acontecer em relação às trombetas, está lá em Ezequiel 9. Ou seja, isso vai ser trazido pelo próprio Satanás. E as pessoas vão crer que é Deus que está punindo o planeta. O planeta vai colher aquilo que semiou. Ok? Mas vamos deixar as trombetas um pouco mais para frente e vamos voltar lá no tempo de Jerusalém e entender o que foi o cerco de Jerusalém. O irmão disse que Lucas 21, 20 é equivalente a Mateus 24, 15. Não é isso? Não é isso que o irmão colocou? Ok, correto. E é verdade. Por quê? Porque Lucas 21, 21 Jesus está mandando ir para os montes. Não é isso? E Mateus 24, 15 aliás, 16 Jesus está mandando ir para os montes. Então Lucas 21, 20 revela para Jerusalém no passado o que foi o último sinal. E o que foi o último sinal? Foi os estandartes idolátricos dos romanos. Os romanos eles tinham nos seus escudos o símbolo do Deus Sol. O irmão repara, pode ver qualquer filme do Império Romano o irmão vai ver que é o Sol e os raios. Constantino, por exemplo, era um grande adorador do Sol e todos os imperadores. Na verdade todo o paganismo adorava o Sol. Então o último sinal para os fiéis daquela época saírem de Jerusalém antes que ela fosse completamente destruída era Jerusalém estar cercada por quê? Pelo sinal idolátrico do Sol. O sinal idolátrico do Sol dos estandartes romanos cercando Jerusalém era o último sinal da fuga. Nós sabemos que Tito cercou Jerusalém né? Depois que ele cercou Jerusalém ele teve que retornar a Roma porque Roma entrou numa guerra civil muitas pessoas não sabem disso mas se desejarem podem estudar a história depois de Nero surgiram quatro imperadores assim como vai acontecer agora também assim como aconteceu depois da queda de Alexandre é o que eu comentei com os irmãos essa queda essa queda de Jerusalém ela foi cíclica aconteceu em 597 pela Síria aconteceu em 586 por Babilônia e aconteceu em 70 depois de Cristo ou seja a história foi se repetindo né? e também a história vai se repetir novamente nessa questão do cerco de Jerusalém né? ou seja Tito cercou Jerusalém teve uma guerra civil porque Nero se suicidou a Roma Roma Imperial foi dividida entre quatro imperadores até que Tito que era filho de Vespasiano um grande general retornou para dar apoio para o pai e o pai tomou o poder e virou imperador em Roma no ano de 69 teve quatro imperadores e depois veio o oitavo imperador que foi Vespasiano aquele que destruiu Jerusalém da mesma maneira a Jerusalém nos dias de hoje vai ser destruída pelo oitavo mas isso já é um outro assunto mas o que que eu quero qual é a analogia que eu quero aplicar bom o exército que estava cercando Jerusalém voltou recuou e os sinceros fugiram os cristãos fugiram de Jerusalém e foram para uma cidade chamada Pereia depois Tito retornou e aí sim destruiu definitivamente Jerusalém bom tchau tchau Obrigado.